Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Vamos ver as notícias, Carlos. Notícias? Droga, começamos cedo hoje. De duro ter que trabalhar, né, Fonfão? Nós estamos muito fodidos aqui com o nosso cast aqui. Bom, já que a gente tá falando de... A nossa chamada é sobre isso. A operação da Abin, né? Ah, não. A gente nunca fala, a gente nunca fala sobre o assunto. Na porcaria do negócio. Não, aqui, não vem falar de política. Então nós não vamos falar de Abin. Tudo é política, eu sei. Mas aqui é um programa sobre o nada, entendeu? Aí eu vou ter que dar opinião séria sobre esses caras aí. Puta, me desanima. Esse não é o tema do programa? Sim, a gente nunca fala. Eu já botei pra gente pular. Cara, eu queria muito fazer... Fonfão, não procure por isso. É o não jornal. Mas eu quero falar sobre isso. Eu quero muito falar sobre isso. Não sobre isso, óbvio. Não era uma puta ideia fazer um agente secreto brasileiro? E aí, botar ele num podcast, trazer ele de Minas. Não, não. Tô falando tipo um filme, assim. Puta, cabe muito tipo um Austin Powers. Só faz cagada. Só que Brasil, né, cara? Tinha assim, cara, tipo uma mula, assim, uma anta, tipo... Cara, eu não sei como não tem esse filme ainda. Muito fácil. Porque é um filme de gênero, tá ligado? Não é possível que o Hassum da vida não fez ainda. É fácil, é fácil. Exatamente ele. Eu consigo ver o Hassum. Ele fez um filme de anão, mano. Deu um monte de problema no filme de anão. Eu queria fazer um filme de agente secreto, só que ia dar muito problema. Só que ele tinha que ser gordão. Tipo, enorme. De graça. Não, tinha que ser o Serafim. Já ganhou a metade das piadas, meu. Não, tinha que ser o Serafim. É exato. É lógico. Tinha que ser o Serafim. Tipo, mano, o Serafim, imagina, esse cara, ele não passa desapercebido em lugar nenhum. Tá ligado? Ele é o espião. É, exato. Tipo assim, mano, então, Serafim, você vai entrar na sala e se esconder. Mano, acabou. Não tem como, não tem como. Tipo, sabe aquela cena clássica de espião que anda por cima do duto de ar? Sim. Não tem como, cai na hora. E cena de perseguição, então? Não consegue perseguir ninguém, velho. Aquela cena de 007, geralmente no começo, você sai correndo. Quando o cara sai correndo 30 quilômetros, assim, velocidade máxima, ele não cansa, né? E aí você vê o Serafim. Ah, mas não vou não, velho. Cara, tem um filme, tem uma série que chama Pegampi, que sei lá, não sei como pronuncia, que é da HBO, que é uma série, eu falei dela esses dias, que é austríaca, né? O que foi? Serafim. Toda reunião com o bandido, ele tem que levar a cadeira especial nessa. Não pode sentar em qualquer cadeira. O ajudante dele, 0,06, levando a cadeira. O cara abre a cadeira, ele só senta nessa. Não consegue. Cara, ia ser muito bom esse filme, eu assistiria. Seria bom mesmo, eu assistiria. Seria bem de navio, porra. Porra, muito melhor. Mas eu tava falando. Do filme, a série da HBO, acho que é Pegampi, que é um detetive, são dois detetives, um homem e uma mulher, e um é da Áustria e outro é da Alemanha, o crime aconteceu no meio das duas, sobre o Krampus, assim, o assassino do Krampus e tal. E, mano, o detetive, ele deve ser alguém importante na Áustria, assim, um autor importante da Áustria, assim. E ele é muito gordo, cara. Tipo, assim, ele não tem condições de fazer uma perseguição. Ah, mas ele tá fazendo sério. Sério. Só que, assim, e ele, tipo, seguindo aí um pouco a linha do Slow Horses, que o Gary Oldman, que o Gary Oldman é sujo, assim, ele peida, ele, sabe? Esse cara, ele tem mais ou menos esse tom, assim, tipo, ele é sujão. É tipo um Gerard Depadier, que, puta, depressão e drogas, assim, sabe? E aí, mano, vai ter uma cena que ele vai perseguir o cara. Só que, mano, você olha pro cara e fala, mas esse cara não tem condições de perseguir ninguém, esse gordão não vai conseguir correr. E aí, algumas cenas antes, eles preparam fazendo, mostrando que o cara faz Cooper de manhã. Só pra provar o ponto que, não, ele, olha, ele consegue correr porque ele treina. Só que, mano, claramente o cara não consegue. Exato. Então, uma coisa que tem que falar, que deixa as pessoas irritadas, que é, ah, mas isso é, você tá dizendo que a pessoa não consegue fazer certas coisas? Sim. Tem coisas que não dá pra fazer. Ah, não, não joga na NBA. Isso é uma coisa que, ah, pode fazer tudo o que quiser. Não pode. O anão não consegue jogar na NBA, meus amigos. Isso faz parte do jogo. Cara, é muito engraçado as pessoas não aceitarem isso, né? Realmente, a verdade... Hã? Anões na NBA? É, tipo assim... Parece meio óbvio não aceitar. Não, você não... Ah, não. Não é que eles não aceitam, é que eles não passam no teste. Eles podem até fazer o teste. Imagina. Não tem como, mano. Enfim, é... O que eu acho é que, tipo, a galera fica com a... O negócio da verdade ficou em segundo plano, né? Ai, todo mundo pode fazer o que quiser. Não, não pode, velho. Não pode, mano. O mundo não é assim. É. Não precisa nem ser anão, mano. Eu, eu não posso jogar na NBA. Eu não tenho condição física de... É, vamos deixar bem claro. Esse argumento não é só para nós. É para qualquer um de nós que tem total incapacidade motora. Não, de tamanho, né? De tudo, assim. É que tamanho você ainda encontra uns caras, tipo, Curry, que... É que ele não é baixinho, né? Ele tem 1,80 e pouco. Você está brincando, Fum, Fum. Vê aí quanto de altura tem o Curry. O Curry tem 1,80? Você está maluco? Não, ele tem mais. Ele acha que ele deve ter, tipo, 1,88. É, 1,88 é pouco, por isso que eu ia dizer. Pô, mas 1,88 é muito alto para os demais. Não, claro. Mas ele joga... Para a gente ele é alto ainda. Ele joga em uma posição que é aceitável ter esse tamanho, assim, 1,88. Ele não é pivô, por exemplo. Ele nunca vai ser um pivô, mas... Droga, falhei muito em pesquisar o nome dele. Como assim? Você botou errado? É que eu quis... Apareceu Curry. Prato típico indiano. Eu quis tirar o primeiro nome para ele logo. Falei, pô, todo mundo conhece o jogador. O Google vai de primeiro nele. Mas o Google vai de primeiro nele. Mas se você coloca Stephen... Se você coloca Stephen, se você pesquisar Stephen King, aparece Stephen Curry primeiro. Ah, Curry primeiro? Ah, mas ninguém lembra do hockey. O cara está jogando ainda. É, mais popular. Ele tem... Fala logo nessa coisa aqui. Eu queria saber como é que é o teclado do Fonvon. Às vezes ele demora tanto que eu pense que o teclado dele está escrito em mandarim. É, não. E eu acho que ele procura que nem pai. Ele não sabe procurar. Capou no milho. Não, ele não sabe procurar. Tipo assim, mano, você quer saber a altura do Stephen Curry. O que você coloca? Stephen Curry é altura. Aí ele procura. Mano, não apareceu a altura. É lógico. Você não colocou o pôs que você na altura, velho. O cara colocou crack e NBA. Porra, velho. Você não sabe como afunilar a informação. Meu Deus do céu. Uma mula. Toda a geração da tela, galera. Nós ficamos colocando esse negócio atrasado que é o notebook. Se fosse touch, você estava arrebentando. Se touch, eu estava maravilhoso. Não me deem um touch. Porque não vamos botar isso à prova. Não, porque eu não tenho dinheiro para comprar nada, mano. Teorias que não podemos provar. Cara, o Fonfon... 1,88. 1,88. O Fonfon, quando ele chegou aqui, eu não lembro qual que era o comando que ele precisava fazer. Que era um comando assim, não é muito básico de computador que ele não era capaz de fazer. Eu queria muito lembrar para dar esse argumento. O controlout deu. Puta, era um bagulho assim, tipo, como o deleta. Eram uns bagulhos aí que eu falei, mano, não é possível, Fonfon, que você não sabe deletar. Não era um bagulho para trocar a tela que a gente fazia as fotos da bandida. Puta, isso aí era uma. Meu Deus do céu. Era uma. Nossa senhora. Mas o Fonfon, quando ele veio trabalhar para a gente, eu lembro que eu senti ele meio nervoso. Estava ansioso. Estava tenso, assim, de estar trabalhando com a gente. Grandes estrelas. Ah, sim. São referências do humor nacional. Aí agora ele acostumou, ele falou, puta, era para isso que eu estava nervoso. Eu era um grande fã de vocês. Vocês não sabiam, imbecil, que vocês tinham contratado ainda. Então tinha muitas coisas a perder ali. Estava tenso. Exato. Hoje você sabe o idiota que eu sou. E você vê que não era tão difícil. Olha, mas grandes, grandes empresas, grandes lugares. A gente não sabe a altura do Curry Ame. Não, é 1,88. Eu falei, eu falei. O outro não viu. 1,88. Eu pensei que foi o mais baixo. Quem é? Mais baixo do NBA. De todos os tempos? 1,60. De todos os tempos. Quem é? É o Muxi Bogues. Então, mas era isso, deve ser década de 70, tá ligado? Tem 59 anos hoje, ele jogou... Pelo menos uns 30 anos atrás. É, 70 na época ele é de 65. Ah, então deve ser tipo... Deve ser uns 2.090 ali. 75, 80, 80, né? 80. Quem é o jogador? Atou por 14 temporadas. Muxi Bogues. Mas ele deve ser aquele cara, né? É, ninguém sabe. Não, é reserva do reserva. Tava lá, entendeu? Aqui, ó. Roupa do... Jogou pelo Golden... Não, esse aqui não é ele. Jogou pelo Golden Dwarfs. Tipo isso, com certeza. Em 90, atou por 14 temporadas. Na NBA, tem até hoje o recorde de ser o cara mais baixo. Não, Redão, parabéns, ok. Mas assim, o fato é que a gente continua. É que é a exceção da exceção da exceção. Mas não, não vai jogar. Tem coisa que não dá pra fazer, entendeu? Mas o cara devia jogar muito mesmo pra ter um 60. Ninguém roubava a bola dele, pelo menos. Pois é, não. Ele devia ser muito bom. Ele entrava pra segurar o jogo. Jogou no Golden State e no Toronto Raptors. Excelente, parabéns. New York Giants ele jogou. Seria engraçado. Ele virou técnico. Mas de academia. Não, não. Parabéns. Virou personal. Não, acadêmico. De times da faculdade. Sim, entendi, entendi. Não, não é acadêmico. Beleza. Mas e o Carlos? Você queria falar do Carlos Bolsonaro e o... Não, eu só trouxe o Bim pra vocês botarem o Bim. Eu só queria falar sobre... Bim, Bim, Bim. Um agente secreto brasileiro, né? Que eu acho essa ideia muito boa. Ah, é verdade, né? A gente tava nessa. Mas a gente tinha partido dessa já. É uma pena, né? Que filme é tão foda de fazer, assim, de grana, estrutura, gente, pessoas e tudo mais, né? Porque, porra, é o tipo da ideia que dá vontade de falar, pega a câmera aí, vamos fazendo. E o que que vira? Ah, isso ficou uma bosta. Foda-se com o Thresh, meio dolemite, assim, sabe? Sim. Que nem a gente fazia quando era criança. Sabe o quê? A gente tá recuperando isso, a gente recuperando isso. Mas chegou num momento que a gente tinha perdido um pouco esse negócio de fazer pra se divertir, né? Que a gente tava muito, assim, tipo, caralho, tem que vir fazer o negócio. Agora a gente tá recuperando. Mas era a época mais feliz, né? Quando a gente fazia filme, assim. Puta. Mano, eu lembro que eu fiz um filme. Eu gosto de pensar dessa referência, porque eu nunca fui essa criança de fazer filme. Nunca? Mas você também nunca foi feliz. Mas você nunca brincou de imaginação? Sim. Não fazia um... É, não, pode ser. O povo ainda brinca de imaginação com a vizinha dele na cabeça. Eu fazia com meus brinquedos, sei lá. Pegava meus bonequinhos lá e tinha uma história. É isso que você quer dizer? É, mais ou menos. Até era um filme. Não, então. É porque, tipo assim, em algum momento meu pai parou de usar a câmera que ele filmava os aniversários lá e deixou o jogo de lado. Falei, vou mexer nessa porra aqui. E aí a gente começou a fazer filmes na rua e eu editava no videocassete. Ia lá cortando as paradas. E aí tinha uma situação que a gente fez, cara, que foi muito engraçada. Que a gente tava na rua filmando aleatoriamente. E aí um cachorro do vizinho meio que empacou na frente da minha casa. Sempre acontecia isso, porque o cachorro era muito gordo. E aí às vezes ele, tipo, cansava, deitava. E, tipo, não tinha quem tirasse o cachorro de lá. Ele só ficava empacado, como se fosse uma baleia encalhada, tá ligado? E a gente começou a filmar, como se estivesse sendo uma reportagem. E, ó, o cachorro encalhou aqui, o cão foca, não sei o quê. Porque ele era um cachorro gordo que parecia uma foca. O cão foca, não sei o quê. A gente filmando, assim, os moleques da rua, como se fosse uma reportagem. E daqui a pouco chega o dono do cachorro. E o dono do cachorro falou, vou lá resolver a situação. Porque eu sou o dono do cachorro. O cachorro me respeita. Eu cuido aqui. Eu sou referência. E ele chegou e, mano, o movimento é muito, muito engraçado, perfeito. A gente tá filmando o cachorro. E aí ele chega. E aí, beleza, Roberto? E eu viro a câmera e ele faz assim, ó. E aí, tipo, eu lembro que eu editei. Eu pausava e colocava assim. Chaca comigo. Ele ia até o cachorro. Não, vou tirar ele daqui. Fica tranquilo, hein? Não sei o quê. Ele vai pegar o cachorro. O cachorro, sei lá, deu uma reação. E faz o barulho de foca mesmo. E tenta morder ele. E aí eu colocava várias vezes. Repetindo em câmera lenta. Eu acho. No morder ele, assim. E, cara, eu lembro que a gente chorava de dar risada. A gente assistia isso, tipo, mil vezes. E falava. Meu Deus, isso aqui é a obra-prima da comédia. Isso aqui aconteceu, tá ligado? Não tem mais esse vídeo. É muito. Mas é muito bom. Quando você faz um vídeo. Por exemplo. Eu fiquei bêbado uma vez. Estava viajando com meus primos. Eu fiquei bêbado. Muito bêbado. Muito bêbado. E aí eu comecei, mano. Eu falava umas merdas. Em face é diferente a de vocês, né? Acho que já é mais adolescência. Não, eu falava uma merda. E aí, tipo assim. Meus primos me filmaram. E aí eu falo coisas que não fazem sentido. Tá ligado? Eu falo umas coisas nada a ver com nada e tal. E aí, beleza. Eu fui dormir e tal. Aí eles me mostraram. Cara, uma das coisas que eu mais sei na minha vida. Porque, tipo, é engraçado você se ver sem lembrar daquilo que você fez. Porque, tipo, é como se você fosse uma outra... Pela primeira vez você tá se vendo como uma outra pessoa, né? Porque é o seu corpo ali, mas você não lembra daquilo que aconteceu. E foi ontem. E, tipo, eu não conseguia parar de rir, tá ligado? Mano, quem é essa pessoa? Você não fez um vídeo imitando o Bruno De Luca? Aham. E esse vídeo tem bastante view. Esse vídeo tem mais view que... Muita coisa. Coisa do planeta. Mas, na verdade, esse vídeo, ele... O que ele fez? O amigo dele foi atropelado e ele saiu correndo? Não. Antes. Outra fase do Bruno De Luca. Isso aí foi em 2012. Nem queria ser comediante nem nada. E aí um amigo meu filmou e ele postou no YouTube dele. Um dia isso aí vai rodar em algum lugar. Deu imitando o Bruno De Luca em 2012. E o Bruno De Luca, naquela época, tinha um programa que chamava... Vai Pra Onde. Puta de viajar, é. É. E aí eu achava... Parece que é puta de viajar. Eu me incomodava muito com esse programa. Porque eu acho que comediante tem um problema com essa coisa fakeada. Aham. Então, tipo, assim, ele... Ele entrevistava os brasileiros que moravam no lugar que ele tava visitando. E era o Carioca, assim, mas era meio forçado, assim. Porra, tô aqui num lugar iradíssimo. Nenhum lugar é iradíssimo na Bulgária, entendeu? Lugar iradíssimo. E não sei o que. Eu tô com ele. Eles claramente vê... Tipo, óbvio, né? O cara acabou de conhecer o brasileiro. O cara brasileiro é um... Um cara normal. Que foi fazer TI na Bulgária. E aí ele entrou em contato e tal. Então, tipo, um cara muito sem jeito com a câmera. Muito constrangido ali, né? Com aquela câmera na cara dele. Se tu tá aqui com o Pedro, que tu tá morando aqui na Bulgária há dois meses. Praticamente um búlgaro, né, Pedro? E aí o Pedro tá... É. É. Acho que sim. Tipo, assim... Sabe assim, tem uma quebra de um pro outro. Um tá mega alegre. Uma euforia absoluta. E o outro tá meio sem jeito. Cara, eu achava muito engraçado. E eu imitava isso pros meus amigos. Porque as primeiras coisas, assim, na faculdade que eu gostava de fazer era me imitar, viu? Natural. Primeiro instinto do humor. Decorar, tipo, os textos dos outros caras e contar numa festa e tal. E, lógico, a gente improvisava algumas coisas. Mas, assim, era essa vontade de ser engraçado de uma certa forma. E aí os caras mandaram fazer. Eu fiz uns dois desses. Eu falei assim, olha assim, não tem nada, né? É só pela... Mas é engraçado. Tem uma graça ali no negócio. Alguém percebeu alguma coisa que aquele cara faz e deu uma exagerada, assim. Mas não tem nada profissional. Nem a intenção. Mas, mano, eu acho engraçado. Até hoje, eu acho que o show business meio que me fascina, assim. Por ter essa coisa meio ridícula, assim. Mh-mh. 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 Legenda por Sônia Ruberti